E olha só galera, cheguei na Lapa do evento aqui, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross, onde que vim de ônibus, peguei três ônibus, mas tamo aí ó, campeonato bonito, boxe aqui bem legal, um ambiente chocante, e é isso aí, vamos agora encontrar a galera toda aí, e vamos fazer uma matéria bem legal aqui desse lugar maravilhoso que é a Lapa, e a galera acelerando, coisa linda, é um parque de exposição muito bonito aqui da Lapa, e é isso aí, tô na Mídia TV, começando as atividades do Velocross Brasileiro, e uma etapa do Paranaense também, é muito importante isso aí, é isso aí galera, fui, vamos agora achar a galera aí.